Galera, vim aqui fazer um lago com meu amigo ali ó, Everaldo, olha só o tamanho do buraco que ele cavou aqui sozinho galera, olha Isso é moleza, isso é Tamanho da lagoa do Paraná Café pequeno pra nós Rapaz galera, que lago grande vai ser, olha Olha só Passar lona nesse bicho aqui agora, né? Tá vindo aqui na minha... Lona? Aqui assim ó, nos peitos, mais de um metro Aqui no mínimo vai ter uns... Uns 15, 16 mil litros de água Vamos botar agora essa lona aqui pra tapar Pra proteger a lona que vai vir por cima Galera, colocamos uma lona aí pra poder proteger a lona principal, pra não rasgar E agora nós vamos com a lona ali ó, a lona boa Pra não vazar água Vamos colocar aí, vocês acompanhem aí Olha o lago que eu já vi Nem trabalhou Nem trabalhou Nem trabalhou Nem trabalhou O que é isso? Então, vamos lá. Galera, já colocamos a lona aí Agora vamos colocar a água E tá ajeitando a lona, né? A água vai caindo E vamos ajeitando a lona aqui pra não ficar essas dobras aí Vai demorar Vai demorar encher, mas Mas vai encher Galera, já tô colocando água aí E o negócio tá ficando bacana, hein? Olha só, água branquinha Branca não, né? Não pode ser água branca Cristalina Lago vai ser top, tá? Vai colocar o que? Chilápia aqui, né? Chilápia e tudo, hein? Camarão da malada também Camarão da malada e chilápia Tô de bola Se tem um ladrão aqui, por causa do chuveiro demais Vai botar aí um joelho pra cima E a água vai pra lá Passamos uma manta aqui por dentro Pra colar aí Agora só esperar encher pra poder tapar as bordas Galera Tá pegando a filatinha aqui pra colocar no lago lá que a gente fez ali, né? Nosso amigo ali Vizinho Vou pegar uma filata aqui Eu vou policadar ele Peguei Olha aí, ó Rapaz, que linda Tá pegando a fila Quietinha Quietinha Aí, ó Mais uma E hoje nem é banho de sal, tá? Hoje é só transportar mesmo Tá gorda, hein? Tá gorda, hein? É boda, boda Aí, galera, ó O lago tá terminado Tem até uns tucumlaré que ele pegou ali, ó Eu vou mostrar ele direitinho Aí eu tô trazendo a filatinha pra ele aqui, ó Rapaz, a filatinha tá bonita, hein? Ó Saudável Tem que Duas, né? Ah, entrou sim outro peixinho especial Deixou um Um Cambute Pra você aqui, ó Ficar jogando água pra cima É bom que revira o fundo Tem que tirar, né? Tem que estar revirando o fundo, ó Tá vendo? Tem que mesmo Direito no fundo Vou mostrar agora O tucumlaré pra vocês verem ali Primeiro Primeiro eu vou mostrar aqui o sistema do filtragem, ó Bombinha de 2 mil litros Aqui tá o filtro feito Colocamos aí um perlão embaixo Transfuma Tem filha quebrada embaixo Lajota E depois uma espuma de poção Um perlão e esse sambrito aqui, ó A filé A bombinha tá no... Acho que não Bem no... Dois pontinhos, quer ver? Nem no máximo e tal Falta 3 ainda 4 chegar no máximo O peixe vai se dar bem aqui, ó Vai cair acerola na água Vamos comer Vamos ver o que nós estamos conseguindo Nem no máximo e tal E para a ação Que sabe a gente lá Vamos ver? Vamos vergonha? O que é que é que é que é o que é que é? Vamos vergonha? Vamos vergonha? Vamos vergonha? Vamos vergonha... Galera, é isso aí Mais um lago aqui Pra gente tá fazendo vídeo Né, Veraldo? Tá jogando peixinho aí, de vez em quando? Espero que você tenha gostado aí, galera Se inscreve aí, deixa o like Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, valeu!